Olá menininho e menininho, olá menininho e menininho, aqui quem fala é o Davi e hoje vocês vão me dar mais um vídeo a live, e estamos no meu Davi também, daí o meu menino disse que se eu ia dar um br, você vai gostar muito do vídeo, eu cheguei agora e o vídeo eu cheguei agora, amiguinhos, amiguinhos, hoje vai ter um novo show chamado Davi Lucas e a babá misteriosa, é uma babá muito misteriosa e um pouco maluquinha, porque ela faz algumas coisas estranhas, ela é misteriosa porque ela tem uma capa, aí gente, gente, vocês estão me ouvindo, ai tá, vocês estão me ouvindo, os negócios estão aqui, tem a Dilek, a Jurema, que tá vindo, a Memeliza, o Lorde Épico, é quem, é quem, é quem? é, hein, é, a Memeliza, é quem, é quem é, é quem, é quem, é quem, é quem, é quem, E dá a live no meu vídeo, né? E esse vídeo é muito legal, tá bom? E agora eu vou deixar o vídeo, hein? Eu vou deixar o vídeo, tá bom? Eu vou deixar o vídeo, tá bom? Tá bom? Eu vou deixar o vídeo, tá bom? É, eu vou deixar o vídeo, tá bom? Olha, eu peguei essas coquetes, eu vendi agora, eu sou pobre aqui, eu tô com muita moeda, quanto é pobre, né, meu gente, sabe por quê? Porque eu tenho uma cota rei boa. Tem lanche? Tem lanche? Por que você não comprou lanche? Por que você não comprou lanche? A gente já não comprou, só que... Pai, me dá a buscar a bilomba aí? Sim, não é, 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 não é. Vou abrir a bilomba, ele pegou, acho que a gente pode ajeitar, porque tá falando, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Esse homem só quer pegar mulher, ó, só tem mulher aí, ó, só tem mulher aí, ó, ó, só tem mulher aí, ó, ó, só tem mulher aí, ó, ó, só tem mulher aí. Barbeque, bela, roidita, linda, linda, linda com um, eu tenho um... Eu tenho um, então, qual é o homem? Com um dos pacientes? Cargape, bela, roidita! O que é isso? 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 O que é isso?